Que beleza! Boa tarde pra você, meu querido telespectador. Está no ar mais um Mega Game aqui pela Rede EcoTV para toda a região do Grande ABC. Pois é, hoje o desafio é do assinante e é você quem vai participar das provas do Mega Game. E para isso é muito fácil. Você vai ligar agora para o 2379-4733. E hoje o programa é macabro. Hoje o Halloween está solto aqui no Videoquê na TV. Os três jurados mais macabros da televisão brasileira. Mib do ABC, Draco Net e também Mike Myers. Eles que vão dar notas para vocês. E claro, além de você participar respondendo a pergunta da noite, você concorre ao sorteio do Lente. Hoje nós temos dois prêmios muito bacanas. Um eu vou mostrar para você agora que é essa bola. A bola cafusa, a bola oficial da Copa das Confederações do ano passado. Olha só que bola bonita. Então para encerrar, manda um abraço para todos os telespectadores da Rede EcoTV do ABC. Rede EcoTV do ABC, obrigado por vocês estarem ligados nesse cara que é um grande profissional. Está se formando, está se formando só no papel. Porque é nato, já nasceu repórter, já nasceu apresentador e já nasceu comunicador. Semana que vem estaremos de volta com muito mais Mega Game. E você telespectador, se inscreva. Inscreva-se na escola para participar com a gente no site do Mega Game. MegaGameTV.com.br Beijo no coração. Tchau pessoal. Valeu. Até mais. Agora eu vou para a galera. Tchau. 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 Obrigado.